Quando você caminha por um cemitério, o que que passa na tua cabeça? Tristeza? Lembranças? Você já parou pra pensar que aqui dentro desse terreno, pequena cidade que se forma, tem muita história? Pois é, é isso que a visita guiada, feita pela prefeitura, busca passar as pessoas. De personalidades, como José Auer, há também poetas e pessoas que foram importantes pra formação de Curitiba. E é por isso que a gente veio acompanhar essa visita guiada aqui no cemitério São Francisco de Paula. Manter viva a história da necrópole mais antiga da cidade é o que levou a prefeitura a criar as visitas guiadas. Ministradas por uma pesquisadora da Fundação Cultural, as visitas permitem ao público uma verdadeira viagem pela vida e pela história das mais de 70 mil pessoas enterradas no cemitério da região central de Curitiba. Por ser o primeiro cemitério da capital, o São Francisco de Paula reúne algumas das principais personalidades paranaenses e Clarice Sagrassi, a responsável pela visita, explica que o passeio é uma verdadeira viagem ao passado da cidade. É uma forma das pessoas conhecerem de uma maneira indireta a história da cidade, conhecer seus personagens, suas personalidades e também é algo que mexe com as memórias dessas pessoas. Então, elas acabam se perguntando sobre seus antepassados, seus parentes sepultados. Então, assim, é uma maneira de conhecer a história da cidade, mas também de suscitar essas pessoas que acessem as suas próprias memórias, o seu passado, analise a sua relação com a morte. Desmistificar a morte também é uma das razões da visita, pois assim as pessoas passam a enxergar os cemitérios com outros olhos. É uma forma de manter a história viva. Conhecê-los sob essa outra ótica, sob a ótica da história da cidade, das personalidades, é uma maneira de realmente desmistificar, de tirar esse ranço, né? De tirar essa ideia assim de, ah, não, é triste, é silencioso, eu não posso nem conversar dentro de um cemitério. É ressignificar mesmo o espaço através de uma ação de educação patrimonial. Porque tudo o que acontece na cidade acaba reverberando aqui. E a vantagem do cemitério é que ele é uma sobreposição de camadas, né? Daquela Curitiba de 1854, quando dá sua abertura, até a Curitiba atual de 2018. Então, a gente encontra elementos da cidade, não só personalidades, mas também construções, influências arquitetônicas desde esses, durante, né, digamos assim, esses 164 anos de existência do cemitério. Ao todo, são três tipos de visitas, cada uma passando um tipo de conhecimento diferente ao público. Mas, em sua essência, todas fazem com que as pessoas saiam ainda mais curiosas. Essa noção, né, de como o cemitério, né, retrata, através da arte tumular, né, dos mausoléus, essa história mesmo de um lugar, da cidade. Então, já tinha uma ideia, assim, né, de que não é só um cemitério, né, que tem muita cultura ali, tem muita informação histórica. Mas, realmente, assim, acho que a maior parte das pessoas não tem essa dimensão, né, essa noção. É, do que que, de quanto um cemitério, né, pode trazer de informação, de conhecimento, né, e de aprendizado sobre a história da cidade. É um jeito de você conhecer a cidade, né, de forma diferente. Você tem, né, toda a parte histórica, artística. Então, acho muito bom. E a Clarissa, enfim, né, super especialista, agrega muito no que você ouve. Então, acho excelente. O cemitério a gente sempre vê como um local triste, né, Mas, nessas visitas, acho que até desmistifica um pouco esse local de tristeza, né. Bastante, porque acaba que você vê como um registro da história, né. Então, não é triste você olhar e aprender, né, com o que, enfim, né, com as pessoas. E, assim, você dá corpo, né, querendo você dar um corpo para a história da nossa cidade. Então, é, enfim, não remete à morte. Remete à vida que foi vivida, né. No ano passado, mais de 4 mil pessoas passaram pela visita guiada no cemitério São Francisco de Paula, Que é o maior e o primeiro da cidade de Curitiba. A visita é pura história. Então, fica a dica. Para você que está querendo conhecer um pouco mais da sua própria história, curitibano ou não, É só ficar atento aos canais de comunicação, principalmente aqui na Tribuna do Paraná. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho